Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, capítulo de quarta, de 20 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, capítulo de quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Sandro pede para que Isabela, o contrate como seu segurança. Isabela aceita. Helena pensa no tecido para seu vestido de noiva na confecção. Ela canta música Banho de Lua. Fiorina espia e decide ir atrás de um terno, para que Pedro chame mais atenção que a noiva. Pedro diz que não irá usar o terno carnavalesco azul. Manuela e Joaquim compõem uma música pelo celular. Raul e Otávio vão até a mansão, para explicar para Isabela, que ela não pode continuar a morar sozinha. Isabela vai atrás de Joaquim, e tenta convencer ele a voltar para a banda, apesar de Benjamim ser folgado. Priscila vai atrás do garoto para pedir o mesmo, mas fica irritada ao saber, que Isabela já fez isso antes. Chega o dia da corrida de cavalo e Nico se prepara para correr como jockey.